Oi pessoal tudo bem com vocês a receitinha de hoje é um docinho muito diferente que é daquelas invenções que aparecem do nada assim a gente testa e dá certo é um mousse de papaya com calda de vinho gente esse negócio acabou bom para caramba e se eu fosse você eu assisti o vídeo inteirinho para não perder nenhum detalhe e fazer essa receitinha maravilhosa na sua casa então bora lá você não vai se arrepender o nosso inusitado e delicioso mousse de papaya com calda de vinho nós vamos precisar de um mamão papaya o meu aqui tem 500 gramas uma lata de leite condensado uma caixinha de creme de leite um envelope de gelatina sem sabor de 12 gramas e cinco colheres de sopa de água fria e para nossa caldinha nós vamos precisar de xícaras de açúcar lembrando que minha xícara é de 240 ml e uma xícara de vinho tinto tá pessoal você pode usar o doce o suave o que você quiser e aqui estou usando um finíssimo vinho de 9,90 a garrafa então pessoal vamos começar aqui hidratando a nossa gelatina tá vou colocar aqui as cinco colheres de sopa de água na gelatina sem sabor vou dar uma mexidinha vou deixar ela paradinha aqui por cinco minutinhos e vou colocar no microondas por 15 segundos tá pessoal e tá prontinha pra gente usar então vamos começar aqui pessoal colocando o leite condensado no liquidificador o creme de leite e vou colocar o papaya tá vou bater e vou colocar a gelatina que tá dissolvidinha já pessoal aos poucos tá porque eu não quero correr o risco que ela empelota então eu vou bater aqui conforme tiver batendo eu vou colocando a gelatina em fios aos pouquinhos então vamos colocar num refratário e pessoal esse meu refratário aqui é aquele antiguinho que quase todo mundo tem em 25 de diâmetro por 4,5 de altura beleza pessoal agora vamos colocar na geladeira até firmar bem quanto isso vamos fazer nossa caldinha de vinho bora lá então pessoal vamos fazer nossa caldinha a gente vai ligar o fogo aqui vamos colocar o açúcar e vamos esperar derreter tá então fica de olho vai mexendo tá deixa um tempinho aqui aí vai mexendo embaixo isso começa a derreter então pessoal isso aqui mesmo tá primeiro ela vira uma farofa daí vira essa calda empelotada que não tem problema tá fogo baixo para não queimar e vamos mexendo aqui até dissolver todos esses gruminhos tá pessoal não é assim mesmo quando dissolver tudo a gente volta então nossa caldinha tá pronta tá pessoal ela tá bem douradinha mas não tem necessidade de estar bem douradinha tá nossa calda é de vinho então o que importa é a cor do vinho mas já tá bem grossinha derreteu todo açúcar agora eu vou colocar com cuidado tá lembrando que tá no fogo baixo vou colocar o vinho aos pouquinhos cuidado para não espirrar em você tá colocando aí aos poucos deixa a mão longe da calda e se a sua calda não ficar douradinha não tem problema é que essa minha panela é muito agressiva tá ela esquenta demais vamos colocar todo o vinho aqui vamos mexer até essa bala aqui que formou derreter dá uma engrossadinha e a nossa calda vai estar pronta então pessoal já derreteu todos aqueles grumos tá aquela bala que formou deu uma leve engrossadinha tá mas é pouca coisa tá dá uma olhada aqui na ponta da colher porque a gente vai desligar já porque quando esfria ela engrossa tá se a gente deixar ela engrossar muito mais que isso ela vai virar uma bala e não é o que a gente quer a gente quer uma calda tá então ó o ponto é esse aqui mesmo tá ele é molinho assim vamos desligar e agora a gente vai esperar esfriar pra gente colocar sobre o nosso mousse se ele estiver bem firminho e daqui a pouco a gente volta então pessoal tá aqui o nosso mousse tá pronto olha bem firminho eu vou colocar aqui a calda pra vocês verem que linda que ficou então lembra que eu falei que ela ia ficar mais durinha depois de pronta vai ficar muito duro ia virar uma bala então é essa textura aqui que eu quero vou fazer furinhos com o garfo tá pra entrar a calda no meio do nosso mousse bora provar então o nosso mousse de papaya com calda de vinho pessoal olha que coisa mais linda isso aqui vamos provar pessoal a cara tá ótima vamos ver se tá tão boa quanto tá bonita a criançada tá animada não sei se estão escutando gente mais uma moda que a gente faz aqui em casa dá certo delicioso pode fazer que você não vai se arrepender uma maravilha e se você gostou dá aquele joinha pra gente comenta aqui embaixo o que você achou da nossa receitinha e se você não é inscrito por favor né tá escala o dedo aqui embaixo se inscreve não perde tempo aciona o sininho para não perder as nossas notificações deixar mais uma receitinha topíssima aqui pra vocês que é um mousse que é um mousse mousse de pitaia branca gente ele é uma delícia e é lindíssimo se você quiser abafar faça também esse mousse de pitaia que você não vai se arrepender espero que vocês tenham gostado e beijão e até a próxima a a a a a a Obrigado.